E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas batalhas do Dudu. A primeira batalha Dudu vs Gael, rapaziada. Então bora lá assistir. Ai, 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 ai. Então pera que eu vou te lembrar, quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar. Para de chorar, rapá. Pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose. Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MCs do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que cê é cuzão. Sino da imortalidade, eu virei o saltidão. Isso que cê não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama. É publicado. Eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar. Sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trapzá. Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Não, não é o da vida que esse golpe se achando estourando igual coquetel molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar a nossa diferença, mano. Que essa aqui é a batida, né, coquetel molotov, de como o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit. Eu uso raig de binge, eu bebo com o beat. Minha mãe me deu o aparelho, eu virei todo mundo lá. Eu aqui, isso aqui tem grande beat. Você só bebe escola e no fundo, preocupa com beat. É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia. Então, vive com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. A segunda batalha é um clássico, é um clássico das batalhas. Dudu vs. CH, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, bora lá assistir. Dudu vs. CH. Então, para de peixe. Tipo Neymar e Gansel, meninos da vila. Esse é o desfecho. Então me chame, diz Favis, dominei a vila. Ou, posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou, pode até me chamar de prot. Eu sou da vila, é um barril de rap. Eu não sou o sal. Eu sou S na veia. Sabe que isso é rima, é muito feio. Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso, você é fraco nessa batalha. Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra. Na seletiva, eu fiz a zona. Bato de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa. Por isso, pro pessoal, quero ver você levar. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva, o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC. Que por isso, na pista, não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do Estado. Tomou uma surra pela sua coroa. No chão, você ficou frustrado. Deixa eu voltar. Quer ataques nessa porra na sua. Deixa eu deixar que eu vou te assinar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. O que eu sou o problema? Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Tudo isso aqui, me liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro, nunca defina o rei. Tudo isso aqui, você é helero. Você tá cantando uma rá nessa porra. Meu bolha é coroa, vulgo, visioneiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boneco é a tinta vermelho. Jamais será o boneco Flamengo. A terceira batalha tem muito flow, punchline muito fatal. É uma batalha que eu gosto muito. Dudu vs Guru, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Então, bora lá assistir. Dudu vs Guru. Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino, malupinho. Ae, mas não sabe que provis é só sequela. Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Ae, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, Dudu, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Eu sou estudi mais um pouco. Manela na cabeça, tô sempre pitando ideia. Mas cê sabe que agora é o ponto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo. Ae, sabe que na frente eu acenheiro. Você é tudo negativo. Meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero. Tudo tudo for negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você falar que tá narrativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Ae, você vai ficar com as coisas em base. Vou ter esperança, só que nada vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Você e a lista, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Cante, tô bem? Ae, você vai ficar com a lupa do Cante, tá tudo bem? Ae, você vai ficar com a lupa do Cante, tá tudo bem? Ae, você vai ficar com a lupa do Cante escura e eu tô em mara, eu bora. A quarta batalha, Dudu vs Day, que rapaziada, eu gosto muito dessa batalha da seletiva. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, rapaziada, então bora lá assistir. Dudu vs Day, que eu gosto muito dessa batalha. Hippie! Hippie! Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas... Se freg, vai bater a palavra que você tá fluindo. Isso eu sou do outro, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou uma vevente, sou sede mais, perfeito diferente. Porque enquanto você está na zona do interior, sabe que eu tava na zona que eu não vou passar a minha mente. Oi, meus caras! Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu vou virar da esposa e mandando a vida de tipo de marco A cada bota eu sou autônomo Quando você falou de caminhada Quando você tá parando o tempo Com ele com o objetivo, mas não acho que não sou nada Ei, não me vale o processo não Esse não é maluco, é objetivo Eu vou com o pelo, só vivo pelo tolo É por isso que eu tô aqui nos pais Não sabe porquê, que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, é melhor que ninguém quer Sabe que agora é por isso que eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Hoje vai lá fora, eu te mato Vem, vamos pra cá Vem, vamos pra cima Vem, vamos pra cá, eu vou morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Vem, vai matar Vem, vão pra cá, eu vou morrer Vai morrer, vai matar Matando,ction e�ד Lan and win Wow, 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 wow Uh-huh, uh-huh Um-huh, um-huh Aham, tu foda, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque em outra parte, o vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cusinar Neste meu atapete que hoje ele precisa de um polichá Ou você vai precisar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno é o lado do seu lugar tá chato Ei, eu te poso num prato, e quando eu sou rato Tiro um empalho, eu venho a quatro É igual esse aqui, esse aqui, tá bom? Porque eu queria te ver, olha, é pior que o computador Ei, eu te poso num prato, eu sei Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso, eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas meu pior tiro é esse, seu grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E o que tem nome nas costas é o legado de um estado Quinta e última batalha, Dudu vs Guerra Eu gosto demais dessa batalha Porque tem muito flow, muita punchline E muito fatality, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like do vídeo Então bora lá assistir Dudu vs Guerra Eu gosto muito dessa batalha Ei, teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho flow e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto Ei, eu sou bem melhor do que os otários da nação Pois, fala pra caralho, diz E também você não tem conteúdo Você só fala peça Ei, fala eu sou uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Ei, você não conhece a parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o papo e eu sou a rainha Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalhei Sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá Na hora de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, vem Gol, 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 gol Aham, aham, aham Yeah, yeah, yeah Ah, 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 ah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá guerra Pra mim é indiferente Então, seja mais comprometente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como toda a mente é Subo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer Eu não perco pro ser E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não merece a metade de outra Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota E a placa é melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então se me pote um LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o J-Fox Mais rápido que você Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karen E meu solo HD Que falou